vocês não são acham que assim toda vez que acontece a situação de que o Flamengo tem um grande esfalque a gente tem um grande o Flamengo consegue responder a altura para lembrar que aquele jogo contra o Palmeiras umas duas vezes já que a gente tá meu Deus a gente tá todo desfalcado time todo e a gente vai lá e consegue o Flamengo é calcado na adversidade exato verdade é isso que nos caracteriza o desempenho para um jogo como esse foi além de eu acho que a gente joga todo jogo eu acho que é isso talvez aí a gente achou achou aquele tempero que faltava Flamengo que é sempre jogar a diversidade a gente entra com uma expectativa baixa e o que o nosso adversário experimenta agora tá mais fácil é e aí para a gente a nossa exigência também diminui né então você tá dizendo que falta um Flamengo é a falta de esperança que a gente precisa é você se contendo com qualquer coisa é esse o Flamengo que a gente tá acostumado bom mas o não é o acostumado em si a gente a gente a realidade a realidade um um Flamengo o adjetivo encantador né adjetivo né é é é é é é surpreendente vamos botar um adjetivo surpreendente mágico aquele Flamengo mágico a gente não tem né então é é em alguma quando o Flamengo joga contra Palmeiras contra Fluminense contra Atlético contra os embates regionais a gente vê um pouquinho desse gás daquele falso ânimo que que é o falso ânimo ali no momento naquele domingo de sol o Flamengo Marcos ali tem um pinguinho de recaída de caramba mas no 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 nos derbis cariocas é que a gente não corre como a gente deveria correr eu acho o inverso é o que a gente dá o derbis cariocas ali foi exceção né dos últimos os últimos anos assim de novo olha olha a situação do Vasco olha a situação do Vasco mas sempre foi Marcão há quantos anos o Vasco não tá na situação e mesmo assim foi uma pedra no nosso exatamente agora eu faço uma provocação e aí